Eu sempre falo, tudo isso está escrito na Bíblia, tudo escrito. Vão ter ódio de Israel, o mundo, boa parte do mundo não vai suportar eles e aí muitas nações irão contra eles e isso é o apocalipse, está escrito. Quem quer acreditar, acredita, quem não quiser, tudo bem, mas se puder dar uma olhadinha lá, no livro de Apocalipse, que ainda nunca leu, para dar uma entendida de tudo que está acontecendo agora, a tendência é piorar, a tendência não é melhorar, é só daqui para baixo, infelizmente. Olha a mentalidade de pessoas aqui no Brasil, que é um país hospitaleiro, é um povo pacífico, aqui está assim, imagina nesses outros países, imagina em outros países. Pessoas aqui do Brasil demonstrando esse ódio aos cristãos, imagina em outros lugares e isso é só o começo. Por quê? Porque existe toda uma narrativa por trás e as pessoas leigas, infelizmente, são pessoas leigas, independente de cargo que elas têm, elas são influenciadas muito fácil, muito fácil, e acabou ouvindo por muito tempo essa narrativa, plantou a ideia na mente dela, nasceu a semente, frutificou, ninguém mais muda. A mente delas é isso aí, elas não conseguem ver que são pessoas, perderam vidas, familiares, irrecuperável, sem saber o motivo, não tem motivo na verdade, é uma crueldade imensa, sem tamanhos.